Aí, agora ficou estiloso. Tia, Deus abençoe. Ô, Sidoca, você fumou um beck no Mineirão, né? Fumei, mano. No banco de reserva, véi. Ainda deixou uma ponta lá pro treinador ver lá e falar CREADOR! Quem é o jogador maconheiro aqui? Alguém deve ter tomado um esporro. Ô, imagina, viado, o treinador vendo um beck num bagulho. Era nóis. Aí, o segurança, vai embora, vai embora. Falei, eu não, eu tô com o Jongas, dá licença, só. Aí, o Jongas já, é, é nóis mesmo. Joga manda em Minas Gerais, né, mano? Sem condição não, véi. Chefão pra mim, sem condição. Tá, que dá a mão que eu tenho por ele. Quando eu vi você fazendo esse story, mano. E eu vi também você fumando... Foi no aeroporto? Ele filmou, já bagulho. Você tá fumando ele do copo? Ah, aqui, ó. Foi no Guarulhos ali, pô. Nós colocamos o rachixe no canudinho do copo do McDonald's. Olha ali, dando ideia pros nós. Rapaziada, cuidado. Aí, beleza, colocamos baseado. Ele é arquiteto de baseado. Então, ele fez o fim certinho pra encaixar no canudo do copo do McDonald's. Aí, a gente fingindo que tá tomando refrigerante, de repente sai fumaça da boca. Aí, eu falei, o que que é isso? Você é um gênio, véi. Você é um gênio, véi. A gente fumou e foi na época que eu tinha feito a primeira tatuagem na cara, que é o Doca, tá ligado? Aqui, né? É. E aí, quando eu fiz essa primeira tatuagem, eu falei, caralho, mano. Borrei minha cara da Kenaip. Você não gostou? Não, eu gostei, mas é um sustão. Faz pro CB. É foda, tatuar a cara. É tipo, mano, eu quero que se foda geral e é isso aí. É, mano. É tipo, pau no cu de todo mundo, véi. Da Kenaip. Você olha no espelho e você fala assim, nó, tô diferente. Mas aí, depois você vai acostumando, aí já que ela lança do outro lado, do aqui, aqui, aqui. Só que eu não tenho mais espaço pra mandar na cara, se não mandava. Tem no meio da testa. Ah, mas não vai ficar legal. É tudo simétrico. Bota fé? Não sei se você percebeu.